O Centro Óptico faz anos e é a melhor festa em voltarmos a estar juntos. Venha comemorar o 6º aniversário do Centro Óptico com descontos até 60% na armação. Na compra de IP que ocupe os mais lentes, válido até 31 de julho. Consulte condições em loja ou ligue para o 923 400 300. Centro Óptico. Você nunca viu nada assim. Tchau.